Alegria me dá, você está Ah, se eu estivesse, quem vem me quisesse Esse é o crime de vida Desistiu, essa força caiu, eu não desistia Vem, com perfeita paciência Se vou te buscar e te curar Bebendo com outras mulheres Rolando a vida, ajudando a brilhar E nesse dia, não vai dar Na primeira edição Serra de sangue E o mar Da Avenida São João E aí Obrigado.